Boa noite pessoal, tudo bem? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Jovem, eu falo aqui, pra você que é jovem, pra você que tem mãe, que tem pai, pra você refletir um pouco na tua vida. O Senhor Jesus, quando Ele fala, obedecer mãe e pai, os teus dias serão acrescentados aqui na terra, Ele fala, referindo, quando teu pai e tua mãe te dão conselho, pra tu não ir em lugares que teu pai vê que não é bom pra você, lugares que pode ocorrer briga, acidente ou morte, o teu pai te fala isso pra te ajudar, pra que você não venha se envolver numa briga, se envolver no tráfico e a tua vida seja ceifada na adolescência, antes da velhice. É por isso que o Senhor Jesus fala, obedecer mãe e pai e teus dias serão acrescentados aqui na terra. Então, se você obedece, tua mãe e o teu pai, tua mãe fala, não vai, que ali não é pra você, você não vai. É por isso que o teu dia é acrescentado, que quando você obedece, quando você obedece, quando você obedece a tua mãe e o teu pai, você se livra de muita cilada, você se livra de muita cilada, de tragédia que poderia acontecer com você. Você é livre, naquele dia que você obedece. É por isso que seus dias são acrescentados mais na terra, porque o dia que poderia ser uma fatalidade pra você, não foi porque você obedeceu a tua mãe e o teu pai. Você vê, você vê mesmo, muito relato de muita mãe e muito pai, que chega até na notícia do jornal, chega pro filho, desesperada, desesperada, dizendo, filho, filha, porque você não me obedeceu. Eu não falei tanto pra você. Se você tivesse me obedecido, isso não teria acontecido com você. Você não estava passando por isso, porque você não me ouviu. Então, aí está a explicação. Quando o Senhor Jesus fala, obedece-se mãe e pai, e os teus dias serão acrescentados na tua vida. Então, obedeça jovem. Você que é jovem, obedeça mais o teu pai, obedeça mais a tua mãe, obedeça e respeite ele. Porque, quando ele fala, ele quer o melhor pra tua vida, ele quer o melhor pra você. Então, fica aí a reflexão, que você reflita um pouco, jovem, na tua vida. Reflita o que você tem feito, ou vem fazendo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E que assim seja. porque você não pode me formar para a minhaynen Patrona, A gente sendo promised, porque a família ela tem sidoライtona até realmente mais, e aí gosta de todo mundo. E então, hoje quandosz casar assim, E aí esta noite tem o cuidado,